Olá, eu sou o Rodrigo, sou psicólogo e vou falar aqui um pouco sobre um tema bastante interessante que é a liberdade e as escolhas. Você já deve ter se perguntado muitas vezes se você é livre ou se suas escolhas são livres. Ou já deve ter usado frases do tipo, a culpa não foi minha, eu não tive escolha e por aí vai. Para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da liberdade e das escolhas a gente precisa entender então a constituição do sujeito, ou seja, como que o ser humano vem a ser no mundo então eu tenho que entender um ser humano num singular, ou seja, onde ele nasceu, em que época, em que família em que sociedade, enfim, entender toda a história, todo o contexto desse ser humano num sentido mais plural, num sentido mais macro e também tenho que entender a constituição desse jeito num sentido mais micro, ou seja, o que cada experiência trouxe para ele. porque um ser humano que vive numa determinada cidade, ele não vai se constituir igual, por mais que hajam muitas coisas parecidas, ele ainda vai se formar outro sujeito, porque vai depender muito de como que ele vai experimentar cada situação da sua vida. Então, em primeiro lugar, é preciso entender como esse ser humano se constituiu, quais foram as experiências que lhe marcaram, que lhe deixaram, de certa forma, marcas em sua vida e que foram também modeladores, formadores da sua personalidade. Então, para entender essa questão mais da liberdade, eu vou usar aqui um pensamento que é o pensamento de Sartre, que é um filósofo do século XX, que vai trazer que a liberdade ela é uma condição humana, ou seja, que eu posso escapar, entre aspas, a qualquer coisa, menos a escolha porque mesmo não escolhendo, eu já estou escolhendo não escolher. Então, eu vou ser sempre livre A minha escolha vai ser sempre livre. O que a gente pode dizer é que a escolha vai demandar uma dinâmica psicológica, um jeito de ser e uma constituição do sujeito. Mas a escolha mais reflexiva ou menos reflexiva vai ser sempre uma escolha, ou seja, o ser humano vai ser sempre livre, sempre livre e sempre responsável por essa escolha. E nessa questão da responsabilidade, é onde entra aí uma questão que Sartre traz, que é a má-fé. Porque quando eu delego para o outro, quando eu não quero escolher, quando eu nego essa escolha, quando eu saboto a minha vida, as minhas relações, eu estou aí vivendo na má-fé. Esse é um movimento de negar a autenticidade, ou seja, de negar a escolha. Essa é uma fala muito presente nessa filosofia de Sartre, do ser humano. Então, para entender um pouco melhor também essa constituição do sujeito, essas escolhas, eu vou colocar aqui um pouquinho sobre a essência e a existência do ser humano. A partir dessa filosofia, dessa psicologia existencialista, eu vou entender o ser humano então como surgindo no mundo. E a partir dessa constituição que eu havia falado até então, eu vou formando aos poucos a minha essência. Só que essa essência não é uma coisa fixa, imutável, um núcleo paralisado, um eu primeiro. Não existe isso nessa teoria, vamos dizer assim, filosófica. Eu vou estar sempre em movimento, vou estar sempre me transformando. Então, essa essência, de certa forma, não seria fixa. É claro que, a partir da constituição do sujeito, a partir das vivências que ele teve ao longo da infância, adolescência, que eu posso pensar minimamente como ele chegou a uma vida adulta, ou a ter certas questões psicológicas, ou certos impassos e tudo mais. É a partir daí que vai ter também uma demanda de trabalho quando eu penso na questão psicológica. Diante, então, dessa liberdade e dessa questão de escolha, posso, então, dizer que o ser humano, de fato, ele é livre, mas essa liberdade, ele tem um preço. Porque, muitas vezes, a escolha nos causa angústia, nos causa dor. E, por muitas vezes, nos coloca em divisão. Porque, muitas vezes, quando a gente tem que escolher alguma coisa, a gente fica em tensão, fica em sofrimento. Porque essa escolha representa muita coisa. Representa, muitas vezes, um eu que eu vou me tornar a ser, um eu que eu não quero ser. Representa, também, como eu serei diante dos olhos das outras pessoas. Então, essa escolha é sempre permeada de uma certa angústia. Porque, muitas vezes, deixar de alguma coisa, escolher algo, é uma morte. As escolhas nem sempre são fáceis. Muitas vezes são difíceis. E por isso que algumas pessoas, muitas vezes, ficam postergando escolhas, ficam sabotando a própria vivência, a própria existência, agindo e vivendo nessa má fé. Porque, mesmo sabendo que elas não vão chegar, de certa forma, a lugar nenhum, acaba se tornando um modo de ser, um modo de existir, um modo de viver. Isso tem a ver com a personalidade que é formada e uma dinâmica psicológica que é comum àquela pessoa. Por isso, muitas vezes, se faz necessário entender um pouco mais como funciona essa liberdade, como funcionam essas escolhas no individual de cada um. Muitas vezes, a psicologia pode ser um caminho para isso. Para entender como que esse ser humano trabalha, como é que ele tem essa dinâmica no mundo. E, assim, ele vai poder entender as próprias escolhas, a própria existência, e como ele chegou a ser, ou como ele chega a ser quem ele é, e quais são, de repente, as ameaças que se apresentam aí, que fazem com que ele fique estagnado ou vivendo nessa má fé. Então, é isso. Um pouquinho sobre liberdade, um pouquinho sobre escolha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.